Eu estou com o Ratinho Júnior porque ele representa um novo de verdade, ele quer novas ideias, uma Curitiba criativa, em que a população está em primeiro lugar. Curitiba é administrada pelos mesmos grupos políticos há mais de 20 anos e parou no tempo. Nós precisamos resgatar a genialidade de Curitiba, nós não podemos retroceder. Por isso, vamos de 20. Ratinho Júnior Prefeito.